Música Salve, salve galera, eu sou o Rodrigo Cotô e nós estamos aqui na São Paulo paraquedismo E hoje, domingão, dia 16 de setembro de 2018 A doidora da Liliane chegou aqui na escola e pediu para ser lançada do avião Olha a Gritana que está com medo aqui E aí, Lili, tudo bom? Eu estou com medo, estou bem Prazer, eu sou o Rodrigo Cotô, serei responsável pelas imagens do seu salto, beleza? Deixa eu ficar desse lado aqui por causa da luz E aí, conta para mim, de onde veio essa ideia de querer se jogar do avião? Então, depois dos 30, a gente começa com uma loucura Aí eu fui incentivada por alguns amigos Os amigos foram embora, ficaram loucos Veio amigo de amigo e é isso aí E aí, se chegou para a aventura com amigos ou sem amigos Você está aí para cumprir o desafio Exatamente Perfeito, já está toda amarradona e equipada Bora lá? Bora lá Está nervosa? Muito me lembra de abrir o olho Vou tentar Só isso, por favor Olha, tem até um recadinho nas mãos, aí, cadê? Olha só, que legal É você o cameraman? Sou eu Bora lá para cima? Bora Daqui a pouco, então, Lili A gente vai estar lá em cima de espancando mais de 200 minutos por hora, 12 minutos e o pés de altura Bora lá? Beleza Bom salto para nós Obrigada Valeu Bom salto para nós 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 E aí Lili, bora lá! Estamos voando já a mulher! Tô vendo! Vamos lá pra cima? Vamos, bora! Sobe! 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 E aí Lili? Boa! Tudo bem? Tudo jóia! Vamos ficar fazendo esse passeio aí? É uma delícia, condição total, só quero carro se aéreo agora! Metrô, show! E o visual, tá curtindo? É lindo demais, demais e tá bom! Tô encantada! E as nuvens aí? Muito bom, muito bom viver esse movimento! É isso aí, bora subir mais um pouquinho então? Bora, bora, bora! A próxima vez que eu ligar essa câmera aqui, a gente vai estar nessa porta atrás E você tá sentindo o gostinho das nuvens? Então tá bom! Bora lá? Bora! Bom saldo pra nós! Deleza, obrigada! Valeu! I'm breathing in the chemicals I'm breaking in, shaping up Then checking out on the prison bus This is it, the apocalypse I'm waking up, I feel it in my bones Nothing to make my system flow Welcome to the new age Welcome to the new age Oh, oh, oh I'm radio active, radio active Oh, 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 oh I'm radio active, radio active This morning, the river, the river It's so good! I want it again I want it again It's very good You win to do this It's very bad I love it, I love it It's very good, very good It's 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 not like the 밝ая It's very good It's very good It's very ____-y ? It's entertaining It's nice I feel very good But I'm starting to see them It's quite the reason A CIDADE NO BRASIL 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 3 pontos meia, ponto mais alto Nossa Beleza, estou adorando Você é o cara, hein? Valeu Amei, amei, amei É muito bom, muito bom Parece que nessa doidona aqui, olha É muito bom, gente Estou muito grata Muito bom, muito bom Tchau